Que tal se aposentar? Seu jogo é velho Você é tão bonito Como o cupom usado Ninguém confia Seu karma Nunca mente E os recibos Mantenha calma Pois vai ter que me engoleir Cheguei pra ficar Então acostume-se Você ainda fala O meu nome se para Porque estou possível Pensando em suas mentiras Mais um touchdown Mais uma cesta novo Tiro certo Mais uma vacina e caixão They just know what is what But they don't know what is what They just know what is what But they don't know what is what They just know what is what But they don't know Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir Uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo E aí E aí Obrigado.